Então vamos conferir as novidades das notas de atualização que receberemos aí de atualização amanhã. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nain de Santos, é o Waker, então bora dar uma conferida. Então teremos aí o banner do Artemis e o Camus Divino, lembrando que eles não se juntarão à piscina de vocações, ou seja, estarão disponíveis para sair somente no banner, duração de uma semana. Seguindo aqui nós teremos o livro da Onipotência de Luna, que é aquele evento bem da hora que a gente pode conseguir tanto o CR ou o Skin, depende da rotação que nós só iremos descobrir amanhã, que eu vou trazer o vídeo de atualizações, como vocês sabem, por volta aí de 8 da manhã para vocês, caso não tenha atraso aí na atualização, beleza? E é isso, então vamos ver se vai vir o CR do Hypnos também e tal, amanhã a gente fala mais sobre isso, né? Recarregue para obter Artemis e volume de habilidade de aquário, então vai vir aquele evento que nós temos acho que agora, né? Nós temos, deixa eu ver aqui, recarregue, vai ser a mesma vibe e vai ter aqui o volume de habilidade da Artemis ou do Camus Divino, obviamente da Artemis vai ser melhor, né? Se você precisar de upskill dela, porque vale como dois livros azuis, então é a reflexão daquele evento Pay to Win, beleza? No próximo aqui, compartilhe 30 mil cupons, 30 milhões de cupons, eu não sei o que seria isso, talvez seja aqueles eventos que você fica gastando dinheiro para todo mundo ou só quem gastou dinheiro e algumas recompensas quando vai atingir na meta, deixando a barrinha, não me lembro qual seria esse evento, mas quando se tem cupons, a gente lembra que é para Pay to Win. Quarto aqui, teremos o cartão de rebate do meio de ano, que também é Pay to Win, né? Julgamento de Bounty, se eu não me engano, pode ser o evento que eu achei que seria... Julgamento de Bounty? Será que é esse daqui? Provação da Caçada? Vai invasão da dimensão aqui, inclusive, galera, tem um Grax aqui, que eu já estava até me esquecendo. Julgamento de Bounty, ó, vem o Rank da Temporada também, ó. Então, já pode pegar aí o Rank da Temporada, só falta eu chegar aqui no Imortal 5, né? Eu estou no Diamante 1, vou pegar aqui o Imortal 5. Então, chegou aí para a gente, para a nossa alegria e dá para pegar também o Ayora Divino hoje também. Então, bem da hora aí, ó, para fechar aqui, que terça-feira normalmente são dias bem ruins de evento, pelo menos tivemos esse aqui que está interessante, né? Tivemos esse aqui também, que está bem interessante. Dois dias, né? 29, 30 e... é, 31? Acho que até 30, não é? Acho que vai ser hoje, amanhã. Então, enfim, você tem que chegar até o Diamante até amanhã, se eu não me engano, para pegar aquela recompensa. Então, já vê esse aí, antecipado. Julgamento de Bounty, eu acho que é o do Cagarro, mas pode ser que não é o do Cagarro, aquele evento que tem o modo história do The Lost Canvas e tal, que é bem da hora. A gente consegue vários baús de PVP ali, mas teve esse nome em mês, semana passada e não veio, né? Então, eu imagino o que é, não. E o Gato da Fortuna, né? Que vai vir aí na próxima segunda-feira, dia 4. Então, para valorizar aí os Free-to-Play, teremos na quarta-feira o melhor evento do mês, beleza? Então, fica ligado nisso daí também. E temos nossas perguntas e nossas respostas, mas antes, não esqueça de deixar aquela moral que o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. E depois também vou mostrar a nova skin do Shura, para quem ainda não viu, e também o conjunto de volume de habilidades atualizado para essa semana. Ó, para começar, temos aí, quando é que vai ser lançado um novo servidor? Eles colocaram uma data, finalmente, né? Já que eles colocam um lançamento de servidor bem surpresinha, 13 de abril, tá? Então, daqui duas semanas, espero que pareça, deixa eu ver aqui. Tá, vai ter dia 30, amanhã, dia 6, é, daqui duas semanas, terá aí um servidor novo, não dá para saber se é cabeça de chave, eu acho que não, tá? Mas, para quem quiser, é aguardar aí, ó, para abrir uma nova conta, sempre tem jogadores querendo abrir conta de servidor novo, dia 13. E também eles falaram sobre o bug do Albafica, mas Persephone, que eles falaram que otimizaram o jogo para que o bug parasse, e aí eles receberam mais relatos, que sim, o bug ainda permanece. Zika é zika, mas vida segue. Então, isso aí foram as nossas perguntas e nossas respostas, vocês falaram que eles vão trabalhar novamente, tem data prevista, para parar com o bug do Albafica mais a Persephone, não, é Artemis, tá? É Artemis, ativa o plano da Artemis, bug o emulador, o celular, ativa o plano do Albafica e fica tudo zikado, né? Então, enfim, agora eu vou mostrar para vocês aqui, essa aqui é a nova skin, que ontem eu falei que poderia ser do Cardia, mas vai ser o Shura, tem Shura, Shura Sekiro, Shura Onimusha, enfim. Eu gostei do visual, infelizmente, isso aqui talvez pode ser do Shura Sapuri, né? Porque o Shura Sapuri não tem skin, né? Então, beleza, o Shura Sapuri é um personagem de sagramento, eu falei que poderia ser algum personagem a ver com vermelho, vermelho tem a ver com sagramento, não vai ser o Cardia, então o Cardia vai demorar aí, talvez a próxima easter egg possa ser o Cardia, né? A menos que ele vai ficar sem skin, né? Que o Sukiô, o easter egg do Sukiô veio primeiro do que ele, né? Para quem não se lembra, o Sukiô veio, que eu achava que era o Poseidon e tal. E aí é isso, eu acho que é o Shura Sapuri, não acho que vai ser o Shura Gold, não, né? Não é possível que vai ser o Shura Gold, ninguém usa mais Shura Gold. Aceita que Shura no meta agora é o Sapuri chorando. E esse aqui é o volume de habilidades, tá? É o print das quatro rotações que temos atualmente. Todas as vezes que atualizamos tínhamos cinco rotações, não acho que a primeira tinha sete, né? Se eu não me engano, mas depois a última foi para cinco. Não tenho certeza se vai ser quatro rotações, cinco rotações, se vai ser seis, sete rotações. Teremos que ver até a vez que vai aparecer o Poseidon novamente, tá? Então é isso daí, se você tira um print dessa imagem, se você quiser decorar, vou ter que gastar oito mil aqui, oito mil aqui e aqui. Eu vou economizar no Rags, vou poder economizar para mais dois negócios. Lembrando que a gente consegue comprar dois upskills, sendo que os vermelhos são dois upskills. A quarta semana, né? Então dá para a gente economizar aí. Dá para pegar dois upskills ou economizar, né? Para os SS aí. Então é isso, então... Essa aí é a galera que eu estou querendo aqui pegar do Death Tool. Estou querendo pegar aqui quem mais? Eu acho que é só o Death Tool. Os SS eu vou pegar toda semana. Death Tool. Talvez eu acho que eu vou começar a pegar do Ioridivino. O Ioridivino, eu me surpreendi muito com o PVP dele. Eu acho que o Ioridivino vai aparecer sim com o Jamiel. Vamos conferir daqui três semanas ou duas, né? Acho que é duas semanas. Não, três semanas. Três semanas. Ele vai aparecer no Jamiel, mas eu tenho expectativa que ele vai aparecer no Jamiel. Eu quero deixar o meu aí meio padinho. Embora o meu já está um 445 grátis a esse evento aí do Ioridivino, né? É, por isso que eu até estou de buenas aqui. Então é isso, Cabelos Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Aparentemente os eventos estão um pouquinho meio peitinho demais. Mas teremos o Gata da Fortuna de interessante. Temos aquele Balt, alguma coisa assim. E eu não sei o que que é. Tivemos o ranking da temporada lançado hoje. Que é o evento assim. Só vem aqui e resgata. Então na semana não estará tão ruim, né? Ainda mais para quem chega aí no Diamante, no Imortal. Consegue bastante recompensas gratuitas aqui. Então já estamos na semana bem interessante, né? Então é isso. Vou ficando por aqui. Esse aí foi o nosso atualização. Aguardo vocês amanhã. Que a gente vai conferir tudo que chegou. Mais os eventos que não foram citados. Como é a troca limitada também. Que não é citada, beleza? Lembrando que ontem eu postei o vídeo do Card, né galera? Contando uma história dele. Se vocês não viram. Dá uma colada lá. Que eu faço um react contando o vídeo do Card. E pegando as referências do Card. Anime, ó. O mangá. E o que que eles usaram para criar o personagem. Que nós teremos aí amanhã, né? Vai ser lançado ele. Eu vou trazer teste aí com ele também. Sobre como que foi bom o upgrade dele. Ou não. Pelo menos do Aero Sagrado. Então vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. O live, hein galera. Valeu. Hoje vai ter live de Adão Wing a tarde toda, hein? E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho